Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu vim responder as perguntinhas de vocês. Pra quem tá um pouquinho aí por fora e não viu, nós batemos 3 mil inscritos aqui no canal. E aí eu gravei um vídeo pra vocês, comemorando, a gente fez bolo também. E aí eu falei que eu ia gravar um vídeo respondendo as perguntinhas, era pra vocês deixarem nos comentários daquele vídeo. E aí vocês deixaram e eu vim aqui hoje responder pra vocês, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem, então já deixa muito, muito like nesse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, tá bom? Porque agora nós estamos 1 a 4 mil inscritos. E também me segue lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de partilho com vocês. Então, vem comigo! Bom gente, a maioria das pessoas que me mandaram aqui perguntinhas, foram pessoas que também tem canal aqui no YouTube. Então pra ajudar eles, gente, eu vou deixar o link de todo mundo aqui na descrição desse vídeo. E eu convido a todos vocês irem lá, né, a conhecer o canal deles. São pessoas que também estão começando aqui no YouTube. Estão aí pra alcançar os mil inscritos ou as horas, né, pra ser monetizados, tá bom? Então eu convido vocês a ir lá conhecer. E se você gostar, né, se identificar, você se inscreve lá também pra ajudar, tá bom? E lembrando pra vocês também, gente, que eu peguei todas as perguntinhas, tá bom? Quem comentar, né, depois desse vídeo, eu vou estar respondendo as perguntinhas lá no meu Instagram. Então vamos começar, que tem bastante perguntinhas. Então vamos lá, né, pra primeira pergunta, que é da Kawane Vitória. Ela perguntou, qual é a sua idade, amiga? Eu tenho 20 anos, tá bom? Eu até gravei um vlog, né, pra vocês, meu aniversário, gente, fazendo bolo e tudo. Vou deixar aqui na descrição, tá? Pra quem ainda não viu. Aí já emenda também, gente, com a perguntinha da Simone Maria. Que ela perguntou assim, de qual cidade você é e qual a sua idade? Minha idade eu respondi, né, e a minha cidade é Santa Rita, tá bom? A próxima pergunta é do Luiz Silva. Ele falou assim, cheguei há pouco tempo no canal, então a pergunta é, de qual estado você é? Eu moro na Paraíba, tá bom? O canal Amanhã Começa Tudo De Novo, perguntou também, né, Qual estado que eu moro? Então já falei, né, gente, na Paraíba, tá? O Nordeste. E ela também mandou beijos, beijos, amiga. Muito obrigada pela sua pergunta, tá bom? E o canal Cantinho da Família falou assim, Amiga, responde pra mim qual cidade você mora aí na Paraíba. Eu já falei, né, gente, Santa Rita, né, a minha cidade. É o município também, tá, gente, de Santa Rita, que chama. E ela falou assim também, eu amo a Paraíba. Eu já falei com ela outras vezes, né, gente, ela falou que ela e o esposo dela é daqui da Paraíba, né, Só que eles moram lá em São Paulo. A próxima pergunta é da Thaís Verreche, ou Verreche, eu não sei como se pronuncia. Mas ela perguntou assim, você gosta do lugar que você mora? Gente, eu amo aqui, sabe, o meu bairro, ele é bem tranquilo, a nossa casa é grande, né, Sempre eu mostro pra vocês o quintal também, então assim, é bem arejado, sabe, gente, Corre bastante vento e principalmente pra mim gravar também os vídeos pra vocês, Não é muito aquela gritaria, correria, sabe. É um local assim mais tranquilo, não é que nem agora, eu tô gravando pra vocês, né, E graças a Deus não tem nenhum barulho, só mais assim, tipo, final de semana, né, Ou algum feriado, alguma coisa assim, que as pessoas colocam a música alta, Mas aí durante a semana é bem tranquilo. E também é um local assim, afastado mais da cidade, Que eu sempre mostro aí pra vocês, né, quando a gente já fazia as compras do mês, Que a gente tem que ir pro centro da cidade, né, então por isso que aqui é mais tranquilo. A próxima pergunta é do blog da Manu Santos. Ela perguntou assim, você namora, é noiva ou é casada? Não, gente, eu não namoro, não tô noiva, tá bom, não sou casada, eu sou solteira. A Vanusa Serafim perguntou, você pretende casar e ter quantos filhos? Ai, gente, eu nem sei. Eu acho que eu queria ter dois ou três. Mas Deus é quem sabe, né, gente, posso ter mais, posso ter menos, né, Então só esperar aí a vontade de Deus. A Maria do canal Eduque com Todo Amor perguntou, Letícia, você prefere fazer receitinhas doces ou salgadas? Beijos, um beijo, Maria. Muito obrigada pela sua pergunta, tá bom? É bem difícil escolher, gente, porque eu gosto muito de fazer receitinha, né, Tanto doce quanto salgada. Só que geralmente as receitinhas, assim, salgadas, requer um pouco mais de atenção, né, Tem que saber, assim, o tempo de cozimento, né, os temperinhos também. E as receitas doces são mais fáceis, né, Que já tem, assim, aquela medida mais certinha, né, Você faz e quase sempre, assim, dá certo, né. Mas eu gosto de fazer os dois tipos de receita, Então é muito difícil escolher. A Sirleia Nogueira perguntou, Qual receita você gosta muito de fazer em um almoço de família? Aquela que todos amam. Tem alguma receitinha que você fez que não deu certo? Manda um beijinho pra mim. Um beijo, Sirleia. Muito obrigada pela sua perguntinha, tá bom? A receita que todo mundo gosta, né, aqui em casa, Salgada, assim, gente, é lasanha. Lasanha é alguma receita, assim, com macarrão. Então são, assim, as receitas mais fáceis, né, E que eu acho que quase todo mundo gosta, né, gente. Muito difícil alguém não gostar de macarrão ou de lasanha, né. Aí a outra perguntinha, Tem alguma receitinha que você fez que não deu certo? Tem sim, inclusive esses dias, né, Acho que mês passado, A gente foi fazer um bolo de arroz. E ele ficou duro, gente. Tipo assim, ficou uns pedacinhos de arroz. E aí ficou cru e ficou muito duro. Mas é assim mesmo, né, gente. Teve uma vez também que a gente fez um sorvete, Que ele ficou, assim, puro gelo. Não deu certo. Mas é assim mesmo, né. Sempre assim. Às vezes na primeira vez, né, Que a gente vai fazer a receitinha assim, Não dá certo, né. Mas aí a gente vai tentando até dar certo. E eu trago pra vocês. A próxima pergunta é da Fabiola, Do canal da Família Cristã. Ela perguntou, Amiga, você gosta mais de fazer vlogs Ou vídeos de receitinhas? Esse também é muito difícil, gente, responder. Porque eu amo gravar receitinha. Principalmente que minha mãe me ajuda bastante, né, gente. Quando eu faço receitinha. E os vlogs também, gente, eu amo demais. Tanto que desde quando eu postei pra vocês o primeiro vídeo, né. Eu tinha falado que o canal ia ser um canal de vlogs, né. Que eu ia trazer pra vocês, assim, mais mostrando nossa rotina. Só que aí veio também esse negócio, assim, de pandemia, né, gente. E a gente também não tá indo muito pro sítio. Então acaba que eu não tô gravando, assim, muito vlog pra vocês, né. Só que em casa mesmo, quando tem alguma coisinha pra mostrar, eu vou e gravo. Aí já que minha mãe me ajuda a fazer muito receitinha, né. A gente tá gravando mais receitinha pra vocês, né. E tem muita gente que tá amando, né, fazendo, dando certo. Eu fico super feliz com isso. Minha mãe também ama, tá, gente. Ver os comentários de vocês falando que a receitinha deu certo. Mas assim que der, gente, eu pretendo, sim, gravar mais vlogs pra vocês, tá bom. Eu amo gravar vlog. Aqui tem várias coisas, assim, né, gente. Fica um vídeo, assim, mais aleatório. Com bastante coisa, né, num vídeo. Só eu gosto de gravar vídeo assim. Gosto de gravar, né, de editar também e até de assistir, gente. Eu gosto muito de vlog. A Simone Ramos perguntou. Gostaria de saber o que mais gosto de fazer quando não está gravando vídeo. E se você se inspira em alguma youtuber. Se sim, gostaria de saber quem. É assim, gente. Quando eu não tô gravando vídeo, eu sempre tô fazendo alguma coisa no canal. Né, eu sempre tô respondendo comentário. Ou lá no Instagram, ou editando vídeo mesmo, editando capa de vídeo, entendeu. Eu sempre gosto de estar, assim, envolvida no canal. Mas quando eu não tô, assim, fazendo nada no canal, eu gosto muito de ficar aqui, né, gente. Com a minha família, ter os nossos animais também, brincar com eles, dar banho neles. Eu gosto muito. Que nem eu respondi na outra pergunta, né. Eu gosto muito do lugar onde eu moro. Então a gente sai, fica ali fora um pouquinho. Então eu gosto muito. E ela perguntou também, né, se eu me inspiro em alguma youtuber. Assim, gente, quando eu comecei o meu canal, eu não acompanhava muitos canais, assim, no YouTube, né. Não conhecia muito. Então eu fui assim mesmo, né, gravando pra vocês, do meu jeitinho mesmo. Né, que a minha mãe me ajudando, a Ruth também. Sempre foi assim. Mas eu vou falar pra vocês alguns canais que eu gosto de acompanhar. E que com certeza me inspiram, assim, de alguma forma, né. Que eu gosto muito de acompanhar o canal da Casinha da Sabrina. É um canal muito legal. Da Letícia Veloso, da Laís Veloso. Então, são alguns canais, assim, que eu gosto de acompanhar. E que eu me identifico, assim, um pouquinho, né. Quando eu vou gravar vlogs, coisas assim. Agora, canais de receitinhas eu não acompanho muito, não. Mas eu conheço, né, o canal da Tata Pereira, a Receita de Pai. Mas, no geral, assim, é a gente mesmo que tem ideia aqui, né. Como eu falei, minha mãe me ajuda. Então, sempre que ela tem alguma ideia de receitinhas também, né. A gente vai lá e faz. Mas é assim, tá, gente. A Rosiane, do canal MeditaZen, perguntou. Tirando ser youtuber, você pensa em alguma profissão no futuro? Falar pra vocês a verdade, viu, gente. Nos últimos tempos, assim, eu não tô muito pensando em profissão, não. Sabe? Eu tô, assim, mais focando no canal mesmo, né. Mas, tirando ser youtuber, eu queria ou ser veterinária, né. Que eu já falei pra vocês aqui no canal outras vezes. Ou também fazer odontologia, né. Que é dentista. Ou farmácia. Eu gosto muito, assim, sabe, gente, dessa área, assim, né. Da saúde. Então, quando eu vou fazer faculdade, eu quero fazer alguma dessas três. Ou também marketing digital, né. Que é pra trabalhar, assim, com internet no geral. Instagram também. A próxima pergunta é da vovó Yala, né. Do canal Espaço da Vovó Yala. Ela perguntou assim. Letícia, como você consegue manter a frequência de vídeos? Eu não consigo. Eu consigo manter a frequência dos vídeos, gente, porque eu sempre faço um planejamento. Né. Quando vai começar o mês, né. Que a gente vai fazer as compras do mês. Eu e minha mãe, né. Que já falei pra vocês que ela me ajuda. A gente senta, né. Anota direitinho os dias, né. Que eu vou postar vídeo. Eu posto vídeo aqui de segunda, quarta e sábado. Então, a gente anota as datas direitinho. E aí, coloca. Tal dia eu vou postar o quê? Uma receitinha? Qual receita? Já anoto. Né. Vou postar vlog. Aí, já coloco vlog. O que que eu vou mostrar nesse vlog? Aí, eu já escrevo. Então, tudo é planejamento, tá. Até pra ajudar mesmo, né. Quando a gente for fazer as compras do mês. Pra saber o que vai comprar. Porque vocês sabem, né. Que a gente faz compras do mês lá no centro da cidade. A gente só vai pra lá uma vez no mês. Então, quando a gente vai, tem que comprar tudo logo, né. Mas, se caso faltar alguma coisa, a gente compra aqui no mercadinho perto de casa. Mas, aí, o planejamento ajuda muito, gente. Porque eu tenho certeza que se eu não me planejasse assim, né. Sairia tudo bagunçado. E aí, ela falou aqui que não consegue, né. Então, a minha dica é, né. Pega, assim, um caderno. Anota direitinho os dias que você vai postar vídeo, né. Um vídeo por semana, dois ou três. Coloca as datas direitinho. Pensa aí. Eu vou postar receitinha. Qual receita? Anota, né. Porque ajuda também até adiantar os vídeos. Que nem vocês viram aí que eu tava com chikungunya, né. E aí, vocês viram que não faltaram vídeos, né. Por quê? Porque eu já tinha gravado. Eu tinha me planejado, né. Gravei os vídeos pra vocês. Então, não faltou. Por isso que é muito importante, tá bom. Fazer um planejamento. E isso ajuda demais. E serve pra qualquer canal, tá. Não só, assim, canal de vlog ou receitinha pra qualquer canal. A última pergunta é do artesanato Gui Moraes. Ele perguntou. Você já está ganhando dinheiro com o seu trabalho? E faz muito tempo que o seu canal foi monetizado? Dia 1 agora de setembro vai fazer um ano e dois meses, tá bom. E meu pagamento, gente. Assim, em mãos, né. Eu ainda não recebi, tá bom. Porque tá lá no Google AdSense, né. Pra quem não sabe. Tem que esperar aí a meta de 100 dólares, né. Pra poder tirar o dinheiro. Então, eu ainda não recebi, assim, em mãos, tá. Mas como o canal é monetizado, né. A receita vai juntando lá no Google AdSense, tá bom. E aí, né. Quando eu completar os 100 dólares, eu vou tirar o meu primeiro pagamento. Então, gente. Essas foram as perguntinhas, né. Espero ter sido clara aí, né. Com vocês. Mas se tiver ficado alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá bom. Que eu vou responder vocês. Nossa, minha garganta tá doendo, gente. Agora. Já quero aproveitar aqui, né. Agradecer a todo mundo, né. Que tirou um tempinho aí pra mandar sua pergunta. Então, um grande beijo, tá bom. Pra todos vocês, ó. Um abraço também. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom. E agradecer também, né. A todos os comentários aí que eu recebi no último vídeo, né. Da comemoração dos 3K, né. Muita gente feliz, alegre. Junto comigo, né, gente. Eu fico, assim, muito feliz. Porque isso é muito gratificante, né. Você se alegrar com a nossa felicidade também. E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom. Se vocês gostaram, deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo também o que vocês acharam aí das respostas. Não esquece de compartilhar com todo mundo, tá bom. Pra gente alcançar a nossa meta de 4 mil inscritos. E também me segue lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de parte 1 com vocês. Então é isso, meus amores. Um beijo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!